A redução da pobreza no país é um dos destaques do relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sobre o trabalho decente no Brasil. O documento também aponta que em alguns estados o trabalho infantil está praticamente erradicado. Quem tem os detalhes sobre o relatório da OIT é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Esse relatório apontou que a melhora nas condições do trabalho decente está relacionada ao crescimento econômico, a geração de emprego com carteira assinada e a política de valorização do salário mínimo. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Paula Montagné, que é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, secretária. Fala pra gente quais foram os principais avanços apontados por esse relatório. Olha, o relatório chamou a atenção para a importância das políticas econômicas e sociais combinadas para a geração de emprego de melhor qualidade, que é um emprego com carteira de trabalho assinada, que é melhor remunerado e isso combinado com a política social mais o plano de aceleração do crescimento, que é o PAC, garantiu que mesmo na crise de 2008 e 2009 nós continuamos a consumir, isso continuou a gerar novos postos de trabalho, melhorou a nossa infraestrutura e garantiu que a gente chegasse agora em 2012 com as menores taxas de desemprego do país. E quais foram as iniciativas que contribuíram para essa ampliação do trabalho decente no país? Olha, sem sombra de dúvida, o cumprimento da legislação trabalhista é um aspecto muito importante. Acredito também que as políticas previdenciárias e de salário mínimo ajudaram a melhorar as condições de vida da população e ao fazer isso garantiram que as pessoas pudessem estar mais próximas de cumprir um conjunto de deveres e direitos que nós todos gostaríamos sempre de cumprir e às vezes em condições mais precárias fica mais difícil. Em relação às crianças, que políticas públicas foram adotadas para reduzir o trabalho infantil? Olha, o PET é uma política que vem desde os anos 90 e o que aconteceu na década passada é que ele foi agregado ao Bolsa Família. Isso permitiu que a gente conhecesse melhor as nossas crianças, melhor as necessidades dessas famílias e a gente pôde envolvê-los nas políticas do Bolsa Família, pôde melhorar as atividades de convivência dessas crianças com outras crianças nos centros de referência da assistência social e com isso garantiu que elas pudessem ficar mais tempo na escola. Nossas pesquisas mostram que o fato de ter o Bolsa Família leva que as pessoas, que as famílias, em especial as mais pobres, retardem a entrada de crianças no mercado de trabalho e ajuda a diminuir a jornada dessas crianças também. Então a gente espera que o exemplo que a população mais pobre está dando se espalhe para o conjunto da população brasileira e a gente seja capaz de, nessa década, continuar diminuindo o trabalho infantil e dos adolescentes de 16, 17 anos que podem trabalhar, mas tem que trabalhar com carteira de trabalho assinada para ser um trabalho decente. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.